Olá, pessoal! Hoje eu vim aqui para falar para vocês sobre um tema muito interessante. Estou aqui na piscina da pousada, onde eu e minha esposa estamos passando alguns dias de férias. A pousada chama Cravo e Canela, aqui em Canela, no sul do país. E vim falar para vocês de um tema muito interessante que nos aconteceu ontem, e que a gente, como empresário, vai discutindo com pessoas, passando por empreendimentos. Conheci o dono da pousada aqui, já conversei com ele, já pensei, inclusive, fazer um vídeo sobre os temas que a gente falou aqui. Mas ontem me chamou bastante atenção, e é por isso que eu gostaria de falar desse assunto aqui para vocês. Que é sobre o tema que está linkado à estratégia, que é previsibilidade, gestão e previsibilidade. Ontem a gente foi passear durante o dia, eu e minha esposa estamos passando férias aqui, e a gente foi a Gramado, passeamos durante o dia, fizemos algumas visitas e tal. E durante o dia, quando a gente vai visitar alguns locais, é uma particularidade nossa, a gente gosta de ver coisas voltadas para a natureza, mesclar um pouco o dia a dia da viagem. E no final do dia, nós retornamos à Canela e fomos próximo à Catedral, chama Catedral de Pedra, que é uma catedral de um dos pontos turísticos aqui de Canela, fomos visitar lá. E do lado da Catedral, logo na rua de frente, assim, do lado esquerdo, tem o Empório. Os links vão estar todos abaixo de todos os locais que eu vou falar aqui para vocês nesse vídeo. E aí, nesse Empório, a gente entrou, nós vimos assim, anunciando na porta, que tinha lá vinil, tinha um restaurante, tinha livros, tinha café, por dentro ele parecia, por fora, na verdade, ele parecia ser um Empório pequeno, por dentro ele até era grandinho assim, muito aconchegante, com sofás, tomamos um café, bom mineiro que sou, no fim da tarde eu gosto sempre de parar, tomar um café ali, comer alguma coisinha mais leve, e a gente fez isso, ficamos ali cerca de uma hora e meia, mais ou menos. E nesse período, sentou do nosso lado algumas pessoas, sentaram ali, e uma delas era o proprietário. A gente não sabia que a pessoa era dona, a gente começou a conversar e tal, depois que ele foi falar, não, o empreendimento é meu, do meu irmão, tem sócios aí e tal, e a gente falou que a gente estava procurando outros locais para visitar, né, em Gramado e Canela, principalmente coisas para se fazer à noite, aí ele falou, pô, por que vocês não vão no Pietro, que é um outro restaurante que a gente tem, e também no Magnolia, que é um restaurante mais para noite, que as quintas-feiras, inclusive, tem uma baladinha, sábado tem uma balada legal, quintas-feiras tem um DJ tocando vinil e tal. A gente se interessou, procuramos no Google, olhamos as fotos, achamos o local bonito, fomos embora, né, na parte da tarde, viemos para o hotel para tomar um banho e falamos, vamos sair, aí por volta de 8h15, 8h30 nós saímos e fomos lá, vamos tentar conhecer esse local que esse cara falou. Chegamos numa casa maravilhosa, enorme a casa, o link do Magnolia vai estar aí também abaixo nesse vídeo, e aí a primeira surpresa, uma casa gigantesca, muito antiga, onde eles fizeram três ambientes, primeiro ambiente, um restaurante muito bonito, né, para se jantar, comidas à la carte e tal, as fotos, se você entrar no site, você vai ver que é um restaurante magnífico, do lado esquerdo do restaurante tem um bar com uma adega gigantesca, muito legal, e um bar onde tocou um DJ ontem, só com música dos anos 80, um rock mais lento, assim, muito legal, no estilo que a gente gosta, como músico eu gosto de visitar lugares onde tem música, e aí fomos lá, fomos muito bem atendidos, resolvemos ficar no bar, e tem um cinema também, que inclusive é um chamariz, né, tem muitas pessoas que, tem uma área kids, né, que as pessoas levam seus filhos, quando estão jantando, tem gente lá durante o fim de semana que fica lá, eles servem almoço, servem jantar e tal, por que eu estou contando toda essa história? Durante a noite, no bar, a gente conheceu o outro irmão, né, dessa pessoa que a gente já havia conhecido durante o dia, a gente começou a conversar com eles e falamos, cara, como é que vocês lidam aqui em Gramado e Canela com a estratégia de um negócio, de um negócio que é tão sazonal como, né, um restaurante, no caso aqui a pousada também seria, isso valeria para outros empreendimentos também, onde a sazonalidade é muito grande, ele falou assim, a gente procurou desenvolver três locais em três ambientes diferentes, né, que é um restaurante mais para o dia, né, de almoço e tal, que é uma cidade, são cidades turísticas, como Canela está para Santo Antônio do Pinhal, hoje eu faço esse paralelo aí, né, a gente que mora em Taubaté, temos Campos do Jordão, que é como se fosse uma Gramado, e Canela que é como se fosse Santo Antônio do Pinhal, ali nas devidas proporções. A gente fez essa comparação com ele, explicamos, eles não conheciam pessoalmente lá ainda, a gente conversando sobre negócios e eu quis saber dele, como é que ele vive com essa sazonalidade e toda essa dificuldade dos períodos de férias, né, e como é que um restaurante daquele porte, uma casa daquele tamanho, né, eles têm ao todo, nos três empreendimentos, quase 50 colaboradores, então um número razoável aí de pessoas para se administrar durante o tempo, inclusive com muita sazonalidade, né, todo mundo é CLT, mas tem muita gente envolvida, né, porque em restaurante você tem que ter bons garçons, bons chefes, pessoas, no caso deles lá, o bar e assim por diante, recepcionista e tal. E aí, durante a conversa, a gente falando sobre estratégias de negócio, eu falei para ele o que eu fazia, né, minha esposa também, a gente se envolveu ali num bate-papo muito legal, e eu perguntei para ele como é que ele faz para poder fazer o negócio continuar, fazer o negócio girar, né, porque é muito difícil fazer um negócio crescer quando você está limitado ao seu ambiente físico, como é o caso de uma pousada, a não ser que você faça mais quartos para você aumentar o seu faturamento, a não ser que você aumente o giro numa época de baixa, né, porque aí você tem todos os quartos cheios durante uma boa parte do ano. E em restaurante é a mesma coisa, coisas que lidam com o varejo trabalham muito assim, se eu vendo mais, eu tenho que aumentar bastante o giro para poder aumentar o meu crescimento, né, não é igual loja de roupa que se eu vender mais ou uma padaria que se eu produzir mais, eu consigo vender mais, aumentar o meu crescimento sem aumentar necessariamente a parte da estrutura física. E aí ele falou, cara, a gente diversificou bastante, né, a ideia deles foi trazer para Canella ambientes diferentes, inclusive para públicos, né, da classe B e A, que são públicos um pouco mais seletos, o ambiente já é proporcional para esse tipo de persona, um é formado em hotelaria e o outro morou fora, então são duas pessoas que já entendiam, já trouxeram uma grana para poder investir no Brasil. E aí a gente caiu nesse assunto, né, o principal desse vídeo de hoje, que é a parte de estratégia e previsibilidade. Como é que você dá, dentro da sua estratégia, previsibilidade para o seu negócio, quando você tem muita oscilação, seja pelo mercado, seja pela fase do ano, enfim, seja o motivo que for. Você projetando as suas vendas e diversificando os serviços e produtos, né, no caso deles, como é que eles projetam essa venda? Eles disseram que a cada período do ano eles investem na diversificação para que essa projeção das receitas possa se diferenciar em relação ao período do ano, porque ano de período de férias, por exemplo, julho, dezembro, os feriados que existem, eles já sabem que vai ficar muito cheio a cidade e ok, aquele nível de pessoas, né, que eles já estão esperando, eles vão poder atender e já vão se planejar para aquilo, e já está num nível razoável aí daquela projeção. Eles já sabem mais ou menos quanto vão faturar, qual é a média, né, analisam o histórico e vão fazer a projeção para aqueles períodos de alta. Mas os períodos de baixa, não tem como deixar uma estrutura parada. Então, o que é que eles fazem? Eles fazem eventos, eles fazem casamentos, eles fazem, inclusive, eventos para adultos, eventos para idosos, eventos para crianças, tem eventos distintos para utilizar a estrutura de maneira diferenciada, unindo, né, dentro da estratégia. Planejamento, essa previsibilidade e a parte de gestão financeira, porque é a mais pesada. Quando a gente pensa em estratégia, né, de um negócio, e a gente pensa em se diferenciar no mercado, a gente vai precisar de uma vantagem competitiva muito grande em relação aos concorrentes. E no caso deles, eles acertaram, assim, pelo menos na minha opinião, de mão cheia, né, o ambiente é muito gostoso, tem dias da semana com movimentos e públicos diferentes, na quinta-feira, por exemplo, com o DJ lá, tocando vitrolinha retrô, só tocando com vinil, é para um público específico, na sexta-feira é outro público, no sábado é outro público, é um público mais jovem, é mais balada, é som eletrônico, e aí o restaurante fica lotado daquelas outras pessoas, eles tiram a mesa, remontam aquele ambiente, e a casa é muito grande, muito bonita. Então, assim, conseguir aliar o seu negócio, né, se você tem muita sazonalidade, algo que te provisione ou que te projete vendas, você vai ter que se diferenciar diversificando. Então, se você tem uma estrutura, onde você tem condição de fazer outras coisas, prestar serviços e produtos, eu até falo para as pessoas que eu faço mentoria, né, se hoje você presta serviço, qual o outro tipo de produto, ou quais são os produtos que você poderia fazer desses serviços, por exemplo? Isso é uma maneira de diversificar, o que a gente chama de esteiras de produtos e serviços. O que eu achei a esteira de produtos e serviços deles fantástica, porque atender casamento, atender festa de 15 anos, atender o próprio restaurante à noite, atender eventos de maneiras diferentes, numa casa que tem uma estrutura grande, que teoricamente tem um custo muito alto, ele fala que a gente, ó, estamos nadando de braçada, tem... Porque o lugar é magnífico, né, muito bonito mesmo, até bonito de se ver, né, eu fiz várias fotos aí, fiz alguns vídeos lá, conversei com eles mais de duas horas, foi um assunto, um bate-papo muito, não só tranquilo no sentido de ter alinhamento até, que a gente... afinidade, vamos dizer assim, mas porque fluiu no lado empresarial e trouxe para ambas as partes, né, eu passei algumas dicas para eles, eu falei do que eu faço, eles falaram, cara, então, e aí, o que você acha disso, o que você acha daquilo, eles já queriam pegar aí um pouquinho de informação daquilo que a gente faz e a gente sempre se envolve com as pessoas e eu falei para eles, cara, vocês estão fazendo muita coisa correta, logicamente, dei algumas dicas para eles, uma das dicas que eu falei para eles que foi... tocou talvez mais assim, foi essa parte de projeção financeira, né, eu perguntei como é que eles projetavam a parte financeira durante o ano, a partir do planejamento que eles faziam durante o ano e se eles viam na planilha deles de fluxo de caixa, essas sazonalidades relativas às despesas e às receitas, eles falaram que não, e eu falei, cara, olha até o fim do ano, né, faça o seu projeto, da sua empresa como se fosse um projeto de um ano aí e projeta as suas despesas e receitas até o fim do ano junto com essas sazonalidades para você, olhando o seu passado, poder projetar o futuro e falar, cara, se o ano passado eu tive isso, se a mesma coisa acontecer, eu preciso estar preparado e aí eu ter planos C e B caso outras coisas venham a acontecer. O que não dá é para uma empresa que tem muita sazonalidade, como é o caso dele, como é o caso aqui do dono da pousada, ou se você tem uma empresa onde a sua empresa tem também um ambiente de muita sazonalidade, não ter referência nenhuma, né, e também não se preparar de forma nenhuma e esperar que o acaso possa trazer aí possíveis lucros. Então, é muito complicado isso. Nós adoramos participar lá do jantar, a gente comeu num bar, foi uma comida maravilhosa, nós bebemos um bom vinho, ficamos ali um bom tempo, olhamos o negócio, vimos que vale a pena e ele achou uma forma muito legal, uma fórmula, entre aspas, que ele conseguiu a partir dos bons resultados que a própria cidade já traz, montar a estratégia deles, diversificando dentro desse hall de produtos, dessa esteira de produtos e serviços que eu achei excepcional. Então, um ambiente que, teoricamente, né, a gente até no início da conversa eu falei para eles assim, se esse ambiente estivesse na minha cidade hoje, eu acho que ele não ia durar seis meses a um ano no máximo, né, mas ele falou assim, ó, se você conseguir, ou se há, no caso deles aqui, a gente conseguiu utilizar a estrutura da cidade que está crescendo cada vez mais porque está do lado de Gramado, que já é uma cidade muito turística, mas boa parte do ano a gente lida com as pessoas da própria cidade, né, fazendo eventos, casamentos, festas e tal, a gente montou uma estrutura, um time muito bem formado para isso e nas sazonalidades, que são os períodos melhores, aí maiores, que são os períodos de férias onde os turistas chegam, a gente também está preparado para atender, porque a cidade inteira se prepara para isso. Então, se você quer também montar a estratégia do seu negócio, pense no aspecto de como você vai poder ser competitivo, diversificando e modelando a sua esteira de produtos e serviços. Se você só faz serviços, será que não está na hora de você prestar, vender um produto? Se você vende produto, será que você não pode transformar esse produto em algum serviço? fazendo isso, você vai diversificar cada vez mais, você vai poder trazer pessoas montando aí uma estrutura melhor, inclusive utilizando caso você tenha uma estrutura física de uma maneira mais adequada e fazer dinheiro com isso. Porque negócio é isso, empreendedorismo é você, é o resultado da gente ver possibilidades no mercado e poder fazer aquilo virar realmente um negócio rentável e duradouro. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, fica aí mais uma dica, estamos aqui ainda passando mais alguns dias de férias que infelizmente está acabando, mas ao mesmo tempo trazendo algumas dicas para vocês do que a gente está vendo, o que a gente está aprendendo e discutindo com as pessoas. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.